Pessoal, pra você que busca morar no interior, hoje eu vou mostrar uma chacra de 45 mil metros aqui no município de Ibaiti, norte do Paraná. A cidade considerada a rainha das colinas, lugar de pessoas humildes, receptivas, com baixos índices de violência e criminalidade, um clima agradável e belas colinas. Essa chacra fica dentro de um vilarejo rural, encostado nas casas, aqui tem mercados, escolas, igrejas. O calçamento daqui pra cidade é muito bom, 10 minutinhos de carro. Já tem internet fibra ótica, vale a pena o investimento. Quer saber mais? Fique e acompanhe o vídeo todo. Eu sou o Sérgio Henrique, direto pra Imobiliária Ibaiti. Estamos aqui no município de Ibaiti, norte do Paraná, e eu vou mostrar pra vocês uma chacra agora. Esse é o caminho do calçamento aqui, que vai até a cidade. Daqui no asfalto vai dar 3, 4 minutinhos de carro, e daqui na cidade 10 minutos de carro. Aqui é um vilarejo muito famoso aqui da região, vilarejo organizado, chamado Vilarejo da Morinha. Aqui tem igrejas católicas, assembleias de Deus, congregação cristã, tem avivamento bíblico, tem posto de saúde, tem mercearia, tem escola. Tem esse campo de futebol aqui, que tá bem pertinho da entrada da chácara, que é um campo... Esse campo aqui, Bruno, ele é público, né? Isso. É público. É um campo de futebol aqui comunitário, pessoal. Fica bem aqui pertinho da entrada da chácara. Então, esse é o caminho do calçamento. Deixa eu virar um pouquinho a câmera pra mostrar pra vocês como é que é a vizinhança. Já vou chegar na entrada da chácara ali pra vocês. Muitas pessoas estão fazendo isso aqui, que é estufa, pra produção de tomate, pepino, pimentão. Bem aqui na frente, aqui, ó, já tem posto de saúde, tem mercearia, tem escola. Então, é um vilarejo rural. E aqui nós já estamos chegando aqui na entrada do sítio. No sítio hoje não tem casa, não tem befeitoria, é só terra. A entrada dele você vai entrar por essa rampa aqui, ó. Como não tem ninguém morando, não tem befeitoria, então o acesso aqui, tem que dar uma roçadinha aqui nesse primeiro acesso da chegada. Mas aqui você já vê que já é uma rua, ó. Uma ilha do pessoal que são lavradores, pessoal que trabalha no campo. Muita gente trabalha com avicultura, com agropecuária, com cafeicultura aqui. Nossa região produz um dos melhores cafés do Brasil. Então, aqui você pode fazer, esse é o corredor de acesso pro sítio. Aqui você pode fazer um calçamento, põe umas palmeiras aqui no corredor. Fica bem bonito. Uma roçadeira aqui, em meia hora você deixa tudo limpinho. Agora a gente vai entrar no perímetro do sítio. O sítio ele faz esse acompanhamento do campo de futebol, aí ele passa na lateral do campo de futebol e vai até lá na frente. Então você vai ter esse campo de futebol aqui que vai ficar à disposição. Não é seu, mas você pode entrar com a família aqui pra você brincar. Jogar uma bola, andar de carrinho com a molecada. E aqui é a parte de dentro, ó, do sítio. Ô Bruno, o alinhamento aqui ele vai seguir nas costas da casa, né? Então esse pedacinho de lavoura aqui faz parte do sítio? Não, é descendo aqui, ó. Ah, tá. Deu o calipo pra baixo. Ah, deu o calipo pra baixo. Então tá. Então o corredor de entrada, pessoal, ele vai ser até naquela ponta desse eucalipto aqui, ó. Vocês estão vendo o vídeo. Esse corredor que pega daqui até ali no calçamento que deve dar uns 50 metros, mais ou menos 60 metros. Esse corredor aqui é um corredor de acesso do sítio, mas o sítio vai pegando aquele alinhamento ali pra baixo. Ah, tá. Então beleza. Uma vista panorâmica aqui muito bonita. Tá formado no pasto. Aqui a gente já consegue ver aí uns 60% do sítio, pessoal. Aqui nesse alinhamento aqui ele vai, esse alinhamento ele vai reto aqui, ó. Até lá na frente. E depois ele pasta, onde tá aquela aterrarada vermelha lá, ó. Ele pasta lá perto da cerca dela lá. Ali tem nascente de água. Aquele pasto do lado de lá do matinho, esse pasto que a gente tá vendo aqui também faz parte dele. Aí vem no meio daquelas árvores lá que é uma grotinha que corre uma aguinha pequena, mas corre uma aguinha ali. E aqui embaixo também, a divisa dele é esse arvoredo aqui, ó. Então todo esse panorama aqui que você vai ter, que é o panorama pra você fazer. Como a gente pode perceber, deixa eu dar uma abaixadinha aqui. Você vê que existe uma inclinação. A gente não gosta de mostrar coisa errada, ó. Existe uma inclinação. Pra nossa região de colinas, isso aqui é normal. Tem gente que passa trator aqui em 70% ou 80% no plantio, se você for fazer lavoura. Por exemplo, você vai investir agora, mas você quer vir no futuro. Como não tem casa, não tem que ter tanto cuidado. Você pode deixar algum vizinho aqui conhecido te ajudando a cuidar. No futuro você vem e faz o teu acesso aqui, teu corredor de acesso e constrói a casa aqui do jeito que você quer. O pessoal desse bairro aqui é muito trabalhador, viu pessoal? Avicultura, cafeicultura, hortifruti, muita gente trabalhando com estufa agora. Tudo que você produz aqui você vende. Se você for fazer lavoura de café aqui, fica vantagem. Além da topografia ser boa pro café, a terra ser boa, altitude boa, você tem mão de obra aqui no vilarejo. Muita gente que colhe café que entende disso, pode te ajudar. Então aqui a gente vai virar pra esquerda, vamos dar uma volta aqui. Depois nós passamos por ali, vai mostrando pra você. O Bruno vai comigo aqui, pra me dando algumas orientações. Mas eu estive aqui uma vez no passado, visitei aqui a família. A chácara tem 4,5 hectares ou 45 mil metros ou 1,9 ao que eles paulistas, né? Então essa é a divisa aqui. O campo de futebol, você vê aqui, o campo de futebol tá aqui do ladinho. Quem mantém o campo é a própria associação dos moradores. Que quando tem jogo de futebol, é a diversão da turma aqui, é o shopping center da turma. Né, Bruno? Né, Bruno? Esse pasto aqui tá formado praticamente só no capim brisantão. Tem um pouquinho de grama em alguns pontinhos dele. Um pasto ótimo, se você for mexer com gado, por exemplo, de repente você quer comprar essa terra, mas não quer vir pra cá agora, você pode arrendar pra alguém manter um gadinho aqui pra ir baixando o capim pra você. O pasto tá nota 9, porque tem alguma pontinha assim, alguma praguinha que tem, que você precisa roçar. Mas você vê como é que o pasto tá bem verdinho. Essa fileira de eucalipto aqui, pessoal, é a cerca dela. Daqui ela vai descendo reto. E ela vai estar ali embaixo. Olha que panorama bonito das colinas, pessoal. Essas árvores de eucalipto, uma boa parte delas tá dentro da área. São árvores que, inclusive, podem servir pra você fazer a própria madeira da tua casa, pra fazer lenha, fazer cerco, o que você quiser, galpão. Se você tirar esses eucalipto, a vista panorâmica aumenta um pouco. O eucalipto serve pra cheiro, pra as floradas das abelhas, pra polinizar o lugar. E lenha também, né? E contenção de vento também. Você vê que a topografia é moderada. A gente vai dar uma volta aqui pra mostrar. Vamos dar uma volta aqui, ó. Vou mostrar a mina também de água que tem ali na frente. E aqui a gente já tá vendo praticamente todo o quadro dela. O vilarejo aqui tem baixíssimos índices de violência, criminalidade, ladrão, essas coisas aqui. A turma não deixa nem criar, porque um conhece o outro, já ajuda a controlar, né? E tem mão de obra. Se você precisar de caseiro, pessoa pra te ajudar aqui também. O Bruno, lá naquele ponto, lá, é um açude que começaram a fazer lá? É, a represa foi feita lá. Ah, já tá feita. A represa agora lá, não tá amanhada. Aqui já tem disponibilidade, viu, pessoal, de internet e wi-fi. Fibra ótica ou só rádio aqui, Bruno? É fibra ótica, né? Já tem fibra ótica? Escola, se você tiver esse filho com idade escolar também, tem escola aqui pertinho, dá pra ir a pé. A escola ali é municipal ou estadual também, Bruno? Municipal. Municipal. Então é até a quarta série, né? Tem estadual também, né? Ah, é? Tem estadual também? Tem, tem. Essa parte que a gente tá conseguindo ver aqui, pessoal, você vê que a topografia é bem moderada. Agora aqui, nesse pedacinho aqui, ó, nesse pedacinho aqui de onde o Bruno tá pra baixo, ele já é uma inclinação mais forte. Então esse pedaço aqui, com certeza, seria um lugar só pra pasto, né, Bruno? É. Nesse pedacinho aqui não passa trator. Agora, eu considero que aqui uns 70% passa trator. Passa. Você precisa fazer lavoura. Olha o panorama bonito das colinas. Foi em cima, BR-153. Região muito bonita, viu, pessoal? E aqui, pra quem quer ter chacra, ter espaço, pode trabalhar com gado, pode trabalhar com roça. Se quiser plantar cana também, ou milho, pra fazer silagem, né? E gado também, né? É uma boa aptidão. Tem um caminho bom aí, Bruno? Tem, eu tô vendo ali, aqui. Vamos lá na mina, então, agora pra gente ver. Esse ponto do pasto aqui, que eu falei pra vocês, que tá mais fechadinho, pessoal, de casquisaça, que tem que dar uma roçada nessas, nessas praguinhas aqui. Pra deixar ornamental, né? Não é que tá prejudicando nada. Isso aqui são ervas que vão nascendo. São ervas silvestres que crescem. Pessoal, esse ponto aqui é um ponto de nascente. Como o gado que tá aqui hoje precisa beber água, esse é o ponto que eles encontraram aqui, de fazer uma contenção aqui. Então, tem uma nascente aqui, que hoje é usada pro gado. É um jeito caipira de fazer a barragem. Você vê que foi simplesmente colocado umas pedrinhas ali, a água segura ali, o gado vem, pisa aqui e bebe água ali. A água fica vermelha assim, não é porque é poluída, é porque a nossa terra é vermelha, como vocês podem ver nas laterais aqui. Então, é característica. Então, essa água, ela brota do pé do barranco aqui. Se você quiser usar essa água em algum dia pra beber, aí você vai ter que vir aqui fazer uma organização, fazer uma caixa legal, bem isolada, pro gado não pisotear aqui. Mas é a água que o gado tá bebendo hoje. Porque ali na casa já tem água encanada, já. Já tem água de nascente. De tratada, né? E aqui ela corre a água aqui, ó. Então, pra beber na casa, você tem a praticidade de ter água encanada. É, né? Porque o corredor de água já tá ali na rua, né? Na frente da chácara. Pra quem tem chácara, a energia elétrica também é mais barata. Então, é quase metade do valor que paga uma cidade. Daqui na cidade podemos colocar o quê? Uns 10 minutos? 10 minutos. Essa é a parte do lado de cá do bosque que a gente mostrou. Vamos subir ali na parte altinha. Vou mostrar um pouco pra vocês por cima. É muito grande. É 45 mil metros. Aqui tem potencial, inclusive, pra exploração do agroturismo. Se você quiser fazer uma pousada, um chalé, um hotel fazenda, um resort, restaurante rural. Também dá pra fazer. Aqui nós estamos chegando na cerca do... do outro lado. E já vou mostrar aqui pra vocês também uns arvoredos aqui, bonito. O gado gosta de ficar aqui. Olha como é que é a exploração aqui do lugar, pessoal. O potencial. Inclinação. É uma divisa dela, ó. naquela cerca lá. Faz beirão nas casas. E a entrada dela lá perto daquele eucalipto. Em cima, perto do campo. Então, lindo lugar. Vou mostrar aqui essa arvoreda aqui, ó. Também se quiser dar um jeito de fazer a casa por aqui, também não é ruim, não. pra quem já quer umas árvores prontas, né? Você tem potencial de fazer a árvore lá na casa, lá perto do... dos eucalipto. Ou aqui, por perto. E ficou uma sombra boa. Aqui dá pra manter o quê? Umas dez cabeças? Doze. Tá tranquilo. Olha que lugarzinho gostoso aqui. Avacada mansa? Não, sim. Olha o jacovô. E eu fico meio... Eu fico meio arisco com vaca branca assim, sabe mais? Parece que ela tá com... O bezerro já saiu do pé dela? Já, aí tá tudo solteio. Aham. Ó, pessoal, foi feito um açude aqui. Não sei qual... A ideia seria o quê, Bruno? No caso, captar a água da chuva. A água da chuva ainda. Aham. Se fizer um posto artesiano... Se fizer um posto artesiano, daí dá pra dar uma enchida inicial, né? Dá. Como ele... O projeto aí foi feito recente? Foi, foi feito agora. Já já é, cara. Com cinco dias. A primeira chuvada boa aí, acho que já enche. Pelo menos pro gado bebê. Fica bom também, eu faço sucesso, né? Fica bom mesmo pro gado mesmo. Agora a gente vai cortar aqui, ó. Pra sair lá na frente. E o limite dela aqui é o limite das casas. A gente vai colocar as imagens de drone, depois eu vou fazer a marcação. Vamos continuar mostrando esse pedaço de cima aqui. Esse açude aqui tá dando um... 15 por 8, mais ou menos, do tamanho. Esses aterros novos, assim, o importante é esse aqui, ó. Crescer grama na lateral. A gente vê que já foi colocado um estufinho de grama de propósito. Que é a grama assenta aqui e firma bem o barranco. Que tá dando um, dois, três, uns 3,5, 4 metros aqui de contenção. E a nascente tá bem aqui embaixo, ó. Poço artesiano também aqui na região é muito comum. Se quiser fazer o teu particular. Tem o poço mineiro, né? Aqui é aquele que você fura poucos metros. Tem o poço semi-artesiano. E tem o poço artesiano também. Aqui é aquele mais fundo. Aqui ele dá 10 mil litros, 15 mil litros de água por hora. Parece que aqui tem um merejamento de água aqui também, Bruno? Não, aí não. Não? Aí eu acho que sim. Tem um... Tem tipo de um... Um acordo diferente, né? Parece um começo de água. A mercearia aqui do bairro tá abrindo? Tá. Tá? Tem um pequeno mercearia que dá pra comprar um sal, um óleo, um gás, um refrigerante. Uma coisa rápida, né? Mas o mercado da cidade entrega aqui, viu, pessoal? Se você fazer compra nos mercados da cidade, mandar entregar, eles entregam aqui. Qualquer coisinha que tá ligando na cidade, né? É, né? Depósito de construção, essas coisas, né? Tá. Não vou deixar de pedir pra vocês, pessoal, de se inscrever também no nosso canal pra ficar de olho nas melhores oportunidades. Nossa região é uma região de colinas, de um povo muito receptivo, muito agradável. Vale a pena vir morar aqui e conhecer a nossa região. Também nos procure nas outras redes sociais. Curta esse vídeo, mande pros amigos. Bom preço, preço de oportunidade. Vale a pena o investimento. Vai ficando aí, pessoal. Vou colocar as imagens de drone agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal